Na semana passada, a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram aqui em Três Lagos a Operação Fio de Cobre para coibir esses assaltos, esses furtos a residências e agora o alvo foi o CI Nova Alvorada. Mas esse problema não é apenas aqui em Três Lagos não, viu? Lá em Paranaíba, agora é lei o comércio de cobre e alumínio de origem irregular. O estabelecimento que não comprovar a origem dos cabos e fios está sujeito a multa de R$ 5.600. O Alex Santos tem mais detalhes. Sancionada a lei que proíbe a comercialização de cobre e alumínio e similares sem origem em Paranaíba. O texto foi publicado na edição de segunda-feira do Diário Oficial da SomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Cabos e fios não podem ser mais revendidos sem origem comprovada aqui em Paranaíba. A venda dos materiais regulares continua mantida. Pela lei, todo cidadão ou empresário que adquira, comercializa, expõe à venda, mantenha em estoque, também use como matéria-prima, beneficie, recicle, transporte, com parte material metálico procedente de anterior uso comercial, seja residencial, industrial ou também de concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos, ainda que a título gratuído é considerado comerciante de cobre e também de alumínio. O estabelecimento que não comprovar a origem dos cabos e também dos fios está sujeito à multa de 150 ofermes, que são unidades fiscais de referência. Atualmente, a unidade vale R$ 37,71, o que corresponde a uma multa de R$ 5.600,00 para quem descumprir a lei. É importante ressaltar também que a ofermes é reajustada mensalmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, o que fará com que o valor da multa aumente ainda mais. Em casos de reincidência, haverá cassação do alvará. A nova lei cabe regulamentação, mas já está em vigor aqui no município. Carros e fios de cobre e alumínio são muito visados por usuários para a compra de drogas, além de obtenção de dinheiro fácil por criminosos comuns.